Crianças, foco, atenção e concentração. Agora alinhem-se já. Ó, 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 só bacurizada que aqui o negócio é sério. Vixe, relaxe, aproveita. O importante é se dividir. Agora que você já sabe a regra, que tal passar o tempo com a gente? Vocês são mesmo estrogalditas, não repararam quando estou na brincadeira? Ah, não? Todo mundo vai! Carrossel, o filme. Dia 3, 10h30 da noite, no Megapix.